Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovaram um projeto de lei para instituir na rede pública do Estado um programa de assistência especializada no atendimento às pessoas com epidermólise bolhosa. A doença, que é hereditária, causa uma alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele, que se torna frágil e sensível a qualquer atrito, ocasionando a formação de bolhas. O autor da proposta, que segue tramitando no Parlamento, é o deputado Napoleão Bernardes. Essa é uma doença muito rara, tanto é que em Santa Catarina, nesse momento, há apenas 87 casos diagnosticados. Dada a raridade dessa doença, é necessário que o Estado faça um enfrentamento bastante específico, adequando-se aos protocolos do Ministério da Saúde e garantindo uma prioridade em relação a atendimento e um olhar diferenciado, já que é uma doença muito específica. Então, o projeto de lei prevê toda uma pauta que permite um enfrentamento com mais eficácia a respeito desse tema, que é novo em termos de saúde pública e, portanto, exige novos olhares para fazer frente a esses desafios. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei que busca promover alterações no Programa de Aproveitamento e Gestão de Bens Imóveis de Santa Catarina. A proposta, que também segue tramitando no Parlamento, quer dispensar o processo de licitação nos casos em que houver permuta de bens imóveis públicos, desde que o preço praticado seja compatível com o valor de mercado e de que haja atendimento da finalidade pública. O projeto de autoria do deputado Emerson Stein teve como relator o deputado Pepe Colasso. Esse é um projeto do deputado Emerson Stein que adequa a lei federal à lei estadual e facilita a questão de permutas do Estado com órgãos privados, com bem privado. Facilita, faz com que numa delas haja dispensa de licitação, quando há o interesse do Estado em fazer essas permutas e faz algumas exigências ali para que ele possa estar dentro da legalidade. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu representantes da Fundação Catarinense de Educação Especial para debater as ações que estão sendo tomadas pela instituição. Entre os principais questionamentos apresentados pelo presidente do colegiado, deputado doutor Vicente Caropreso, estão a suspensão de novas matrículas nas APAES do Estado e o possível fechamento dos centros especializados em autismo. A presidente da Fundação, Jeanne Prostleit, afirmou que nenhum centro deixará de existir e que os espaços estão passando por uma reformulação. Havia um grupo que colocou dentro da rede a possibilidade de a Fundação Catarinense de Educação Especial encerrar os trabalhos no CETEA, que é um centro especializado em transformação do espectro autista. Na realidade, será feita uma ampliação desse serviço e uma nova coordenação fará com que se possa, além de permanecer todas as pesquisas, que é uma coisa fundamental, e também a continuidade do atendimento e até a ampliação. A gente está atendendo a quase 31 mil educandos. Nós temos capacidade para chegar até 36 mil e educandos com as estruturas físicas. Então, a gente precisou saber onde eu tenho vaga, onde eu preciso pensar. Então, a gente trabalhou nesse sentido. E nós não estamos fechando centro nenhum. O que nós estamos fazendo é uma organização interna dentro da Fundação, em função de um prédio novo e na melhora do atendimento para essas crianças, com a equipe multidisciplinar composta. A Fundação, durante a sua trajetória, sempre fez essas organizações internas visando uma melhor estrutura para o atendimento da política. Então, as crianças vão continuar sendo atendendo as pesquisas, vão continuar até porque esses profissionais vão estar compondo o núcleo que já existe de pesquisa, de capacitação e intervenção no atendimento educacional especializado. Os deputados da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal aprovaram um projeto de lei que busca ampliar medidas de proteção ao leão baio, mamífero do gênero puma, que é nativo da América e que está em risco de extinção. A proposta de autoria do presidente da Comissão, deputado Márcio Machado, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para classificar como infração gravíssima o abaste do leão baio e de outros animais silvestres. A penalidade para esse tipo de infração é o pagamento de multa no valor que vai de R$ 12 mil até R$ 20 mil. Segundo o deputado, será apresentado um novo projeto de lei complementar para auxiliar os produtores que tiverem algum animal abatido por um leão baio. Nós recebemos várias informações que o leão baio vai lá, mata uma ovelha, mata um terneiro e está sendo assassinado, está sendo morto. Então nós estamos protegendo o leão baio, que é o puma. Esse animal não é ofensivo ao ser humano, é um animal extraordinário, belíssimo, que vem da América do Sul. Então ele circula ali em Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ele merece ser protegido. Então a partir desse momento nós vamos ter uma lei mais severa para aquele que mata o leão baio. Começou hoje o encontro internacional Equigove, Equidade nos Serviços Públicos por meio de governos e parlamentos abertos. O evento é realizado pela Escola do Legislativo da Alesc em parceria com a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Durante os três dias de programação serão realizadas palestras, rodas de conversa e mesas redondas sobre formas de promover uma governança mais equitativa. A abertura do encontro contou com a presença de representantes de órgãos estaduais e de convidados de outros países parceiros do projeto. Todas as pessoas terem o mesmo direito ao acesso ao poder público, às instâncias de decisão, aos espaços como por exemplo as câmaras de vereadores, as assembleias, os parlamentos de modo geral. E a transparência é isso, é mostrar para as pessoas, quando você mostra números, quando você mostra que falta isso, você consegue fazer com que as pessoas entendam o que isso significa na prática. Acho que é fundamental que todos tenhamos claro que a presença de mulheres na política é muito importante. A população feminina do mundo é um pouco mais do 50% dos cidadãos e acho que as mulheres precisamos de mulheres que nos representem. Alesc em dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na agência de notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto